Com as mudanças climáticas registradas em Linhares, surgiram as preocupações com a gripe e as síndromes respiratórias. Todas as salas de vacinação de Linhares estão vacinando a população para evitar, por exemplo, surtos de gripe. Hoje tudo é covid, mas não é. Os outros problemas continuam. Então nós temos que proteger contra a gripe, tem as outras vacinas que também são importantes. Então assim, é um conjunto de ações que a saúde tem que fazer para proteger as pessoas. Mas houve elevação constatada no número de casos de síndromes respiratórias, como influenza A e asma entre crianças. Diante deste cenário, a busca pela assistência médica se intensificou e acendeu o alerta entre profissionais da unidade de pronto atendimento UPA de Linhares. O aumento nas internações dos casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças com idades entre 0 e 4 anos foi notado na última semana epidemiológica, quando o número de crianças internadas nesta faixa etária subiu de 50 para 90%. Considerando o atendimento de crianças com sintomas gripais menores de 10 anos, foram realizados 1.335 atendimentos até o momento no mês de maio, sendo esta faixa etária a mais acometida. A síndrome respiratória é caracterizada por desencadear infecções pulmonares, e mesmo o termo tendo se popularizado muito durante a pandemia, não deve ser exclusivamente associado à covid-19. Música Música Música